Bacana, né? E tem mais opções pra você se divertir nesse fim de semana. Isso mesmo, a Agenda Cultural vem cheia de atrações. Confere aí. A gente começa com música no Sesc Termas de Prudente. Daqui a pouco, às quatro da tarde, o cantor Wilber Moreira traz todos os sucessos de 25 anos de carreira ao público prudentino. Um repertório, canções autorais e misturas de MPB, black music, pop e uma pitada de rock alternativo. A entrada é franca. Ainda neste sábado, tem apresentação teatral na Praça Arari Prudente Corrêa, em Rubiácia, a partir das sete da noite. O espetáculo circense Flor Flo F.L. conta a história de três palhaços, um pipoqueiro, um noivo e um músico que fazem da rua um verdadeiro circo. A entrada é totalmente gratuita. O domingo fica reservado pra música. A partir das dez e meia da manhã, o violeiro Arnaldo Freitas apresenta o show Os Olhos de Maria, composto em homenagem a sua filha Maria Luísa, no Sesc de Catanduva. No repertório, uma reeleitura da valsa Saudade de Matão, de Jorge Galate e Ingrísia na Folia, de Roberto Corrêa. A apresentação é de graça. Também no domingo, só que às três da tarde, no Sesc Termas de Prudente tem a apresentação da peça Los Circos Los, que reúne malabarismo, acrobacia e a diversão dos palhaços de picadeiro. Os artistas também prometem muita interação com o público. A apresentação será na área de convivência e a entrada é gratuita. E a palhaçada não para por aí. Às sete da noite, de amanhã, tem o espetáculo infantil Circo Bela, no Centro de Lazer do Trabalhador, em Guararapes. A peça conta a história de um dono de circo, à espera de seu único funcionário, o palhaço Neio. Aí já viu, né? Confusão é o que não vai faltar. Entrada é franca. Fala de palmas!